Para ter uma criação de animais, é natural que saiba a taxa de perdas de animais. Principalmente os bovinos, que podem morrer de diversas formas. Muitos animais são perdidos por diversos fatores, seja por doenças ou mesmo ataques de outros animais. Isso ocorre com maior frequência quando os animais se aproximam de rios. Alguns rios apresentam grandes perigos quando os animais vão beber água, seja por armadilhas naturais que os rios apresentam ou predadores que moram neles. E nesta história, duas vacas tiveram o azar de ficar presa na lama de um rio australiano. E pior ainda, vários crocodilos apareceram. Pescadores correram para resgatar duas vacas que foram capturadas por 20 grandes crocodilos que festejam com uma carcaça das vacas. Os dois pescadores, chamados de Grant e Trevor, avistaram os animais enquanto pescavam, no oeste da Austrália. Eles tiraram uma vaca da lama, enquanto um bando de crocodilos mastigava outra a poucos metros de distância. As vacas ficaram atoladas na lama meio submersas na água e tentavam sair, mas afundaram ainda mais na lama e ficaram exaustas e os crocodilos apareceram. Uma das vacas se soltou da lama enquanto outra ficou presa. Então, os homens lançaram uma corda em seu pescoço e puxaram. A outra vaca não teve a mesma sorte e foi capturada pelos crocodilos que fizeram a festa. Esse é mais um caso incrível na Austrália.